MÚSICA Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com muita alegria, cumprimento a todos e principalmente em mais essa oportunidade maravilhosa de juntos abrirmos a palavra de Deus e estudarmos. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pela Tua orientação, a Tua sabedoria, revelada nas Escrituras Sagradas, na Tua palavra escrita, para que nós possamos não só entendermos, mas termos condições de praticar e de transmitir para o mundo ao nosso redor, cumprindo com a missão que Tu nos tens confiado. Santo Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Eu que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, as sete últimas pragas, um tema super impactante, como qualquer outro tema das Escrituras Sagradas, principalmente nos temas que envolvem escatologia, tem também polêmica. Mas se respeitarmos o traçado das Escrituras Sagradas, texto, contexto e principalmente a gramática, independente da língua que foi escrita, a língua que está traduzida para nós. Se prestarmos atenção, a pena inspirada de um modo geral, tanto no que diz respeito à Bíblia Sagrada, como os escritos da senhora Ellen G. White, teremos compreensão clara e, evidentemente, condições seguras de explicação para as pessoas que vivem ao nosso redor. E que necessite, principalmente, dessa mensagem tão importante para qualquer época, principalmente para os nossos dias. Apocalipse capítulo 15, verso 4, diz o seguinte Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É verdade que o que está relatado aqui nesse texto que acabamos de ler, é uma projeção escatológica para após o milênio, quando a cidade santa então descer aqui para o planeta Terra, e aqui se tornar o centro administrativo do universo, aí estará acontecendo essas nações vindo, então, diante do Senhor para adorá-lo na beleza de sua santidade e buscar, evidentemente, o suporte necessário para aqueles que vivem na eternidade. Nesse tema aqui também, nós estaremos estudando algo muito interessante, que é a batalha do Ar-Magedon, citada em Apocalipsis capítulo 16, verso 16, que sabemos que acontecerá entre a sexta e a sétima praga, durante os efeitos do sonido da sétima trombeta. Segundo tema, o significado das sete últimas pragas. Nós sabemos que no passado, há cerca de 1500 anos antes de Cristo, aconteceram dez pragas contra o Império Egípcio, que desafiou o Deus do Céu, o Senhor dos Exércitos. Teve dez, das quais sete se repetirão hoje nos nossos dias, à exceção de uma, a sexta praga. E dentro dos temas dessa semana, estaremos estudando. As sete últimas pragas, semelhantemente ao que aconteceu lá no Egito, estarão acontecendo justamente porque as potestades da maldade, nesse momento que acontecerão as pragas, estarão desafiando a Deus da mesma forma, principalmente oprimindo e perseguindo o seu povo, o seu povo escolhido. E o Senhor virá em nosso socorro. Mas dentro desse contexto todo, nas perseguições que estaremos enfrentando, a fé nos sustentará e nós sairemos, com a graça de Deus, vitoriosos. Porque Cristo já venceu por nós. Jamais podemos nos esquecermos que essas sete últimas pragas, Apocalipse 18, verso 8, comenta que em um só dia, ciclo real de 24 horas, cairão essas pragas. Porque é o primeiro dia do milênio. E ainda em Apocalipse, capítulo 18, no verso 10, em uma só hora. Essa Babilônia toda, essa baderneira, que terá tomado conta da face da terra, também será destruída. O planeta será destruído em uma só hora. E essa destruição é a mesma que Pedro revelou em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 14. Onde ele comenta, Amados, Um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos é como um dia. Não ignoreis uma coisa. O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrundo, e os elementos ardendo se disfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, mais pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vinda de Deus, no qual os céus passarão com grande estrundo, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, na onde habita a verdadeira justiça. Consolai-vos-nos aos outros com essas palavras. Meus amados, é uma intimidade absoluta desse texto de Pedro, com a revelação do Apocalipse, capítulo 16, das sete últimas pragas. O significado delas é nada mais, nada menos, do que Deus, vindo, mostrar a que veio. Sete últimas pragas será a resposta de Deus, o efeito dominó que desencadeará, não só com a destruição desse planeta, mas com a destruição dos ímpios, daqueles que desafiaram o Deus dos céus. Não vai dar por terminada aí, não. Depois de mil anos, após aquele pouco de tempo, de Apocalipse 20, verso 3, a cidade santa vai descer. Aqueles ímpios, durante o pouco de tempo, terminou milênios, foram ressuscitados, terminando o milênio, eles serão ressuscitados, e durante o pouco de tempo que Apocalipse 20, verso 3, fala, eles estarão diante de Satanás, de toda a hoste das potestades da maldade, estarão se preparando para atacar a cidade santa quando ela descer. Na Bíblia consta, inclusive, o local onde ela vai descer, onde eu monto as oliveiras hoje. Então, o significado das últimas pragas é isso, meus irmãos. Deus estará mostrando por que vem e a que veio. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, o derramamento das últimas pragas. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção aqui, como eu comentei lá atrás, sobre as pragas do Egito, gostaria de citar o capítulo 11 de Êxodo, e o verso 7. O que Deus falou através de Moisés, que por sinal está lá no céu, foi ressuscitado e levado para o céu, o que Deus falou através desse indivíduo, Moisés, o homem de Deus naquela época, ele repete para hoje a mesma coisa. Deus faz diferença entre os que o servem e os que não servem. Pois saiba que dos meus filhos, dos meus escolhidos, nenhum cachorro vai mover a sua língua. não será atingido por praga nenhuma. Nós, os servos e servos do Deus Altíssimos, seremos protegidos de forma absoluta durante o ciclo das sete últimas pragas. Não tenho o que temer. Dê no que dê, seja como for, estaremos protegidos de forma absoluta. Pense nisso, Amado Irmão. Pense nisso, Amado Irmão. Vale a pena alimentar a nossa fé. Porque essa parada vai durar 24 horas só e estaremos abraçando com o Senhor nas nuvens dos céus. Outro ponto que temos que observar aqui, na interpretação, no entendimento dessa revelação sagrada sobre as sete últimas pragas, é aquilo que comentei logo na abertura do tema. que temos que ficar atentos no texto, contexto e principalmente na gramática. O que a palavra inspirada quer dizer pra nós? Se possível, olhar com o olho do profeta. Usar o ouvido como se fosse o do profeta. Imaginar o cenário que o profeta estava vivendo e o que ele estava ouvindo e o que ele estava vivenciando, principalmente. Muito bem. Vamos começar de cara aqui, passando a régua em uma das polêmicas. No grande conflito Parna 628, tem um texto citado aí no manual, em que as primeiras quatro pragas não são universais do contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Preste atenção no que está dizendo aqui. Uma coisa é mundo, outra coisa é universo. As pragas não serão universais, mas serão mundiais. de cara, nós temos aqui as quatro primeiras pragas, que a primeira é ferida nos portadores do sinal da besta, que está no mundo inteiro. Todas as pragas cairão sobre os portadores do sinal da besta. Está no mundo inteiro. A segunda praga, o mar, vai se transformar em sangue. O mar, dá aproximadamente 70% do planeta Terra. Só 30% fica de fora. A terceira praga, os rios viram sangue. Cerca de 2,5% do planeta Terra, da parte que tem de terra, tem água doce. 2,5%. Envolvendo os polos. Agora imagine, 2,5%. Vira sangue. Como é que nós conseguimos imaginar que essas pragas não são mundiais? E a quarta praga piora um pouco. O sol abrazando os portadores do sinal da besta. Meus amados, o sol com o planeta Terra, a comparação mais simples que podemos fazer é pegar uma jabuticaba e pegar uma melancia bem grande. A Terra é a jabuticaba. A melancia bem grande é o sol. Meus amados, prestem atenção. Pra o sol abrasar o planeta Terra, nós estamos falando de coisa que eu não preferia nem comentar. Mas em volta desse sol que está comentando, que é o menorzinho da constelação de Alcione que nós pertencemos, a nossa constelação então de touros, aqui nós temos cerca de dez planetas em volta desse sol. A Terra é um deles. Como que ele vai abrazar só um sem abrazar outros? E as pragas, algumas delas estão vindo direto do céu. Então, que endereço vai estar atingindo até chegar aqui? Só Deus para contar, não vamos preocupar com isso agora não. Mas, prestem atenção, as pragas são mundiais. Não tem como fugir disso. É muita ingenuidade de qualquer estudioso da palavra de Deus interpretar de forma diferente o que está no relato bíblico. Não tem como evitar. E a pena inspirada nesse texto aqui está confirmando isso que eu estou falando. Ela não será universal. não vai cair no universo todo. Porque exterminaria não só com o planeta Terra, mas com a constelação de todos e várias outras. Que iria tudo para o espaço. Mas elas são mundiais e tem um recado específico, um propósito específico. Deus está mostrando a que veio. Para os portadores do sinal da besta. Então, não tem como fugir disso. Já aqui em da prega, trevas em cima do trono da besta que dali vai partir para o planeta todo, trevas. Apocalipse capítulo 16, 10, deixa bem claro que os homens estarão mordendo na língua pela dor que estavam sentindo. Então, deixa uma impressão bem clara de que eles estavam sentindo evidentemente um grande frio, porque trevas e frio junto é claramente um indício de hipotermia que dá dor no corpo inteiro. E isso sem falar das pragas anteriores, começando pelas feridas e o abrasamento do sol, aumentando e muito a taxa de infecção, agora pegando a pleno dia trevas, que vai ficar emendada essas trevas até Jesus voltar. Quando o céu então vai estar enrolando como um livro que se enrola, que é a metade do sexto selo para frente, que estará desenrolando e Jesus vai aparecer no extremo oriente vindo em nossa direção. E essa praga que bateu no trono na besta e esparramou para lá, nós estamos falando de extensão mundial também. E outra coisa, o ecumenismo aqui, até nessa praga, ainda não terá atingido o seu apogeu. Ele vai atingir o seu apogeu principalmente nas religiões espiritualistas, pagãs, de um modo mais autêntico justamente vai ser lá na sexta praga, a praga que nós vamos entrar agora no próximo tema. Fiquem atentos. Quarto tema, o secamento do rio Eufratos. A primeira coisa que eu quero chamar atenção aqui dentro desse estudo, respeitando as regras de interpretação da hermenêutica, se uma profecia começa simbólica, ela termina simbólica, se ela começa literal, ela termina literal. Não tem como misturar essas duas coisas. Todas as sete pragas são literais. Elas estão acontecendo dentro do primeiro dia do milênio, que é literal. O milênio todo é literal. Esse é o dia da ira de Deus. Então não tem como aplicar simbolismo nisso aqui. É totalmente literal. a palavra Eufrates é uma palavra de origem persa e quer dizer lago ou água doce. Eu queria objetivamente chamar os irmãos para observar lá em Gênesis no capítulo 2 verso 10 ao 14 quando fala da formação do Jardim do Éden que Deus comenta ali que um rio entrava no meio do jardim e se dividia em quatro braços e caíam distintamente no oceano. Meus amados, prestem atenção. Nós estamos falando de Gion que é o rio Nilo Pison que quer dizer grande difusão de água é o que tinha na Arábia Saudita e com o único fim do mundo que teve o dilúvio ele secou sumiu ficou o Elfrates e o Tigre e esses dois por ocasião do dilúvio eles emendaram lá embaixo formando o Chateau Arade que cai lá no Golfo Pérsico. Quando então comentamos que o Elfrates vai secar vai eliminar o Chateau Arade vai ficar só o Tigre descendo distintamente. Imagine se não ficou numa posição de lago o Tigre e o Nilo entre um e outro o Jardim do Éden antigamente era aqui entende irmãos? Essas quatro grandes bacias o Elfrates tem 2.800 quilômetros de extensão nasce lá na Síria passa pela Turquia e atravessa todo o Iraque antiga Mesopotâmia Então esse vai secar completamente com um propósito específico meus irmãos para que se preparem o caminho dos reis que vêm do Oriente em direção ao Armagedom que daqui a pouco a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse negócio dos reis do Oriente também que tem confusão nisso aí para todo lado e a Bíblia é clara sobre isso também mas vamos por isso vamos por etapa vamos analisar alguns motivos algumas razões e algumas histórias que envolvem esse contexto que é muito importante o Iraque antiga Mesopotâmia nós temos a história de alguém que saiu lá de Ur dos Caldeus Abraão e foi em direção à Terra Prometida região da onde então como parte dela está o conhecido Armagedom a região do Armagedom que nós vamos estudar daqui um pouquinho e ele foi lá morar naquela região e do lado de cá do meio de um povo então pagão surge um escolhido de Deus que foi levar a mensagem do Deus Altíssimo sendo progenitor da raça hebreia outro ponto agora que nós temos que ficar atentos ele vai secar para quê? o texto bíblico foi claro para que se prepare a estrada caminho para os reis que vêm do Oriente passar a seco ali dentro do leito então do rio que estará seco do mesmo jeito que Israel atravessou o mar vermelho de um lado para o outro do mesmo jeito que Israel atravessou o rio Jordão de um lado para o outro só que lá no rio vermelho e no rio Jordão Deus abriu a água estava ali um paredão de um lado um paredão do outro e eles passaram em seco no meio o Eufrates não não vai acontecer isso Deus vai secar é tudo e aí estará preparado então um caminho para passar os reis que vêm do Oriente Jesus jamais pode ser comparado com esses reis Jesus não vem até não vem de carro de boi não vem de tanque ele não vem de ônibus nem de caminhão ele não vem ele não vem por estrada ele vem pelas nuvens isso é bíblico então como que eu posso dizer que rei que vem do Oriente é Jesus Cristo como alguns estudiosos interpretam não pode está errado não é isso que a palavra de Deus quer dizer com todo respeito a opinião que qualquer um tenha nós temos que prestar atenção no que a palavra está falando fica então fica então bastante claro que é descartado completamente a ideia de que Cristo e a sua comitiva são esses reis do Oriente porque pelo escrito sagrado eles vão passar por terra literalmente onde era o leito do rio Eufrates que estará efetivamente seco os 2.800 km de extensão e Cristo de forma alguma vai triscar o pé nessa terra nessa vinda nós é que vamos de um encontro com ele nos ares por outro lado o caminho mais seguro que temos pelo escrito sagrado e pela história da humanidade é que além do Oriente Médio ou no extremo Oriente do planeta essas regiões que no livro de Gênesis capítulo 4 verso 16 assim que Caim matou seu irmão pegou sua mulher e foi para a terra de Nod ao Oriente do Jardim está bem claro lá ao Oriente do Jardim ou seja ao extremo Oriente ele deixou o Oriente Médio em direção ao extremo Oriente ali consta um rastro de religiões espiritualistas que já naquela época já estavam circulando por ali e Caim evidentemente embernou dentro desse contexto desse nível religioso que nações já existiam naquele tempo e para entender melhor isso eu sugiro que vocês assistam a escatologia 4 que tem tempo suficiente em cada aula são 37 aulas de 50 minutos a 1 hora cada uma lá vocês vão poder detalhar melhor conhecer melhor sobre isso e agora nessa lição não dá tempo de trabalhar esse tanto de assunto mas fique claro que esses reis dessas nações do extremo Oriente esses estarão vindo ali será o apogeu do ecumenismo que hoje já se tenta fechar na história do planeta Terra até ali na sexta praga ainda não terá acontecido essa formalização absoluta do ecumenismo porque essas religiões que até são muito mais antigas do que o judaísmo do que o islamismo do que o cristianismo nem se fala muito muito já são contemporâneas de Caim muitas delas já estavam ali circulando e agora reis fortes nações fortes que tem nessas regiões pra lá estarão vindo pessoas que nesse projeto satânico de ecumenismo mundial que isso é um projeto satânico porque não tem como misturar luz com trevas com a Babilônia do tamanho que é com a baderna religiosa que é vai querer juntar não tem como isso acontecer de maneira sensata tem dessa forma que a profecia mostra e o ponto culminante vai ser justamente na sexta praga porque esses reis vão estar vindo em direção ao Armagedô que vão estar estudando o próximo tema mas que a profecia está deixando claro então que é a passagem ali por dentro e não é simbólico porque não tem espaço para simbolismo no tema das sete pragas pense nisso amadrimão pense nisso amadrimão e como eu disse com o dilúvio o pison que quer dizer grande difusão de água que era o maior de todos os rios do planeta terra sem a menor sombra de dúvida esse foi completamente extinto ficou então só os dois cantos do jardim o nilo que é o gion com a sexta praga o eufratos também vai secar então ficou a forma de lago imagine ficou uma forma de lago ali no meio só os dois cantos do jardim com duas grandes bacias uma menor e uma muito maior próxima do tamanho do Amazonas que nós temos aqui no Brasil do rio nilo o gion do gênesis então a trajetória bíblica o endereço o projeto da sexta praga está bem claro no contexto bíblico e é praga presta atenção está envolvendo coisa ruim quando fala de praga está falando de coisa ruim que está acontecendo porque é coisa ruim que está vindo passar em cima e indo em direção ao Armagedon não tem nada a ver com Cristo Cristo vai vir nas nuvens do céu praga é praga e Jesus não se mete com praga e vai jogar as pragas para encerrar o assunto do grande conflito para dar o toque do efeito dominó que vai passar a régua na história do grande conflito de forma definitiva por isso é chamado então de sete últimas pragas quinto tema o último grande engano de Satanás Apocalipse capítulo 16 verso 13 e 14 dando sequência a esse estudo segundo tudo o que está revelado nas escrituras sagradas e o que está revelado na pena inspirada aponta converge para o explicativo dessa batalha do Armagedon que eles estão caminhando em direção a ela que nós vamos estar comentando agora no próximo tema o único propósito que nos resta fechar é que o ecumenismo mundial estará atingindo o seu ponto máximo essas religiões que ainda estavam retardatárias nessa união efetiva e absoluta estarão vindo agora aonde estará tendo então uma reunião lá no local então conhecido por Armagedon onde eles estão procurando evidentemente traçar culpados pelas pragas que até ali caíram e traçarem planos para exterminar os culpados que quem será culpado na opinião deles no tribunal deles os servos de Deus e aonde tentarão no efeito mundial de fazer uma movimentação mundial que seja a custa de bala para passar a régua nesse assunto de vez propósito esse que será frustrado justamente após estar todo mundo reunido ali nesse propósito então Armagedon essa cúpula representativa de todas as religiões que compõem esse ecumenismo consagrado nos três espíritos imundos semelhantes a Hans que o texto bíblico afirma de Apocalipses 16, 13 e 14 e que mostra o conteúdo deles enquanto eles existiram que foram de encontro aos reis da terra para os congregarem em batalha está bem claro no grande dia da batalha do Armagedon está bem claro o propósito é claro está na bíblia está escrito então não tem outra aplicação a não ser essa o dragão é o representante desse contexto espiritualista e pagão da história do planeta de todos os tempos e esses três espíritos imundos saindo semelhante a Hans que lembra as fragas do Egito também que teve fraga de Hans lá nos está mostrando realmente uma coisa nojenta de uma ótica bíblica porque não ensinaram salvação ensinaram a mentira o engano e o erro e agora quer defender as suas teses usando a força e serão frustrados e mais motivos que fortalecerá mais ainda esse conteúdo dessa sexta praga que é a única da sete que é especificamente localizada mas porque ela tem um contexto de efeito mundial também que é a questão dessa tentativa de congregar batalha contra os servos de Deus e será frustrado pela sétima praga que vai vir de presente que vai bater dali em direção do Armagedon aonde todos esses líderes juntos sentirão juntos o efeito o estrago das suas escolhas imbecis que estarão fazendo fruto da operação do erro citada por Paulo e citada por João também do Apocalipse como já comentamos em temas anteriores sexto tema reunião para a batalha do Armagedon meus amados agora sim entramos finalmente na questão do Armagedon de cara precisamos analisar alguns conteúdos tanto geográficos históricos como de definições desse contexto primeiro que estamos falando da efetiva região do conhecido Monte Carmelo que é também conhecido por Monte Megido ou Monte Armagedon ele fica de frente com ele tem um vale chamado Vale de Jezreel ou Vale do Armagedon dentro dessa área tem toda uma estrutura histórica na Bíblia Sagrada de pessoas de governos que desafiaram Deus Altíssimo coisas muito sérias que aconteceram ali então tem todo um motivo de ótica divina porque nós estamos falando da sexta praga que seca o Eufrates está do lado oriental do jardim do local onde um dia foi o jardim do Éden e o Armagedon do lado ocidental do jardim de onde foi o jardim um dia dentro desse contexto de onde viveram pessoas de raça pura e os nossos primeiros pais foram expulsos lá de dentro pra se tornarem membros de raça caída esse jardim foi recolhido levado pro céu debaixo ficou fértil crescente e desenvolveu toda essa história que nós estamos estudando hoje e temos estudado ao longo de nossas vidas tem toda uma estrutura pra esses traçados bíblicos e proféticos se justificarem por si inclusive entre 1990 e 96 cerca de 80 a 100 arqueólogos dedicados num trabalho maravilhoso naquela região em escavações descobriram comprovaram a existência da antiga cidade de Jezreel que não existe mais porque o único lugar que citavam sobre essa cidade é a primeira reis capítulo 21 verso 1 fora do contexto bíblico ninguém nunca viu notícia dessa cidade e esses arqueólogos conseguiram fazer escavações e descobriram uma cidadezinha pequenininha mas um estilo de uma cidade militar onde tinha também uma moradia provisória de Acabe e Jezabel ela tinha mais ou menos 300 metros por 150 metros com muros de 11 metros de altura era um lugar de treinamento do exército de Israel muito interessante aí dentro desse vale justamente do lado oriental do vale do vale de Jezreel vejamos algumas histórias desse vale só para passar por cima mais ou menos para tentar conduzir a nossa ideia para isso porque dessa localização ali no norte de Israel esse vale de Jezreel o porquê de cara no livro de juízes no capítulo 7 do verso 1 ao 25 nós temos os 300 de Gideão lembra que o exército inimigo com 135 mil soldados estava de frente de um Israel com 32 mil e 300 soldados para enfrentar um exército daquele tamanho pensa se tem cabimento um negócio desse e a orientação que Deus deu para o seu servo foi para ele fazer uma seleção para levar só a turma filtrada mesmo e a cada seleção feita orientada por Deus na primeira seleção caiu para 22 mil de 32 mil e 300 caiu para 22 mil na segunda seleção já caiu para 10 mil soldados e na última dos 10 mil que estavam ali na beira do rio Deus orientou ele olha os que abaixar para beber você manda tudo para casa os que pegar a água com a mão e trazer na boca e ficar atento esse você vai selecionar os que vão enfrentar esse exército medianita do outro lado só sobraram 300 os outros tudo foi despachado para casa e aí Deus deu a certeza para eles da vitória e eles foram vitoriosos foi lá nesse lugar desafiaram ao Deus do céu ao Senhor dos exércitos e 300 homens foi o suficiente para resolver a questão diante de 132 mil homens soldados armados até os dentes do lado monte vizinho do Carmelo é o monte Gilboa onde aconteceu a tragédia de Saúl com seus filhos registrado em 1 Samuel capítulo 31 verso de 1 a 5 outra história terrível que aconteceu ali aonde se desenrolou o trágico e apostatado reinado de Acabe e Jezabel um casal que foi o embrião da Babilônia moderna de hoje não só desenvolveram formas religiosas pervertidas e apostatadas como perseguiu e matou profetas e servos do Altíssimo foi um terror e levaram a espada e a espada também caíram na história da sua família e região essa aonde poderosamente Deus usou o profeta Elias que ali também rogou praga de seca rogou praga de fogo que queimou soldados e também rogou bênçãos pela palavra do Deus Altíssimo o profeta Elias e do lugar onde ele saiu atravessou o Rio Jodão do lado oriental desse vale atravessou o Jordão e quando atravessou logo que atravessou ele foi separado de Eliseu e levado num carro de fogo deixou a capa com o profeta Eliseu e ele bateu a capa de volta no Rio Jordão e atravessou de volta dando-se a entender que a virtude de Elias ficou com Eliseu ali como ele tinha pedido então são histórias muito importantes que aconteceram ali naquela região o Carmelo a história do Carmelo todo mundo conhece pouco antes de acontecer esse arrebatamento dele Elias estava lá diante do Carmelo diante dos profetas de Baal que coisa maravilhosa aquilo que aconteceu ali e foi uma prova magnífica do poder de Deus na vida desse servo de Deus que hoje mora lá no céu também assim como Moisés e ele foi vivo num carro de fogo não provou a morte foi como Enoque foi ali também nesse vale que aconteceu o julgamento injusto de Nabote e a execução dele pela ímpia rainha Jezabel foi lá que saiu a ordem de perseguir a Elias a tudo quanto é canto para tentar matá-lo e muitos profetas foram mortos por esse ímpio casal de monarca lá também aconteceu a morte de Jezabel e lá também aconteceu o massacre de Jeú contra os 70 filhos de Acabe além de muitos sacerdotes e vários outros simpatizantes do império de Acabe Apocalipse capítulo 16 verso 12 ao 16 e Isaías capítulo 34 verso 2 encaixam dando uma clara explicação sobre a sexta praga mostrando o endereço onde eles estarão indo que é para o vale de Jezabel esse vale conhecido como vale do Armagedon e onde o ecumenismo atingirá o ponto máximo do seu propósito satânico e onde juntos eles assistirão de camarote a sétima praga descendo para destruir tudo que o homem construiu com as mãos dele a chuva de pedra com quase 30 quilos descendo do céu praga essa que lá também na época do antigo Egito havia caído pense nisso amado irmão pense nisso amado irmão com essa chuva de pedra em seguida abre esse terremoto a fenda no céu o céu enrolar como um livro que se enrola em seguida a nuvem vindo na direção do oriente vindo na direção da constelação de Órion pra cá Cristo com todo o sépto angélico ele e seu pai buscando a todos nós para irmos de encontro com ele nas nuvens do céu os que morreram em Cristo ressuscitarão para ir em encontro com ele e os que estiverem vivos não piscarem e fecharem de olhos serão transformados os ímpios continuarão mortos a exceção dos que transpassaram a Cristo como Apocalipse 1 7 dentre outros textos da Bíblia confirma tanto no Antigo Testamento quanto no Novo eles vão ver só pra ver que era ele realmente o Messias e vai ficar junto com os demais ímpios vivos que estarão morrendo sobre a face da terra vai sair da sepultura pra ver o Messias voltar e cair de novo sobre a face da terra vai ficar igual os trumpos a uma face da terra durante mil anos só depois de mil anos serão ressuscitados e nós iremos para o céu passar mil anos lá depois do milênio eles ficarão um pouco de tempo ressuscitados terminando o milênio eles serão ressuscitados passa um pouco de tempo junto com Satanás e aí a cidade santa vai estar descendo quando ela descer que eles cercarem choverá fogo e chuva do céu e os consumirá para sempre aí se resume a reunião para a batalha do Armagedon sétimo tema conhecereis a verdade e a verdade vos libertará não foi isso que o mestre disse? olha o que está escrito aqui na pena inspirada página 593 a 595 e na 624 temos aqui um trecho muito interessante mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas as opiniões de homens instruídos as deduções da ciência os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos tão numerosos e discordantes como são as igrejas que a representam a voz da maioria nenhuma dessas coisas nem todas em conjunto deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor ou assim está escrito como eu disse se respeitarmos a Bíblia texto contexto e principalmente a sua gramática prestar atenção no que realmente está escrito com oração coração dirigido a Deus teremos o discernimento claro da revelação sagrada para nós e para o mundo ao nosso redor que Deus abençoe a mim e a você que sejamos contados entre os salvos Santo Deus fortaleça a nossa fé o nosso conhecimento e capacita-nos nos habilita-nos com propriedade para que possamos pregar o teu evangelho e cumprir com a missão que tu nos tens confiado te pedimos e te agradecemos essas bênçãos na certeza de que estaremos contigo nas mansões eternas confiados no nome Santo de teu Filho amado Jesus Amém Senhor Glória, 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 Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, 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 Aleluia Glória, Glória, Aleluia